Fala, meus amores! Tema de hoje, vale a pena comprar ações da Taesa. Taesa, que vai pagar 1,63 por ação e unit, é considerada por muitos analistas como uma empresa perene, que afinal de contas, o que é perene, todo mundo utiliza, né, energia elétrica numa situação instável, oscila menos e muitos analistas consideram ela uma empresa segura pra investir. E aí, antes de começar, te trouxe informações aqui, vou dar minha opinião no final do vídeo, se agora, se eu comprei Taesa, se vale a pena comprar, minha opinião, claro, não é uma recomendação, e comenta aqui embaixo comigo antes. Você aí, investe na Taesa? Comenta comigo, quero saber, tá bom? Recebo muitas e muitas perguntas, mas muitas, muitas, muitas mesmo, sobre a Taesa. Carol, eu invisto na Taesa? Carol, eu invisto na Taesa? E aí, por isso, eu vim fazer esse vídeo com indicadores, né, com informações sobre a empresa. E detalhe, se eu acho que nesse momento, se eu vou comprar, se eu devo comprar, enfim, Taesa que tá pagando, é uma boa pagadora aí, essa bolada de dividendos. Coloca pra gente aí na tela, Catocha, essa palavra. É uma palavra, eu gosto dessa palavra, Catocha, ela até parece muito boa pra ouvir, ó. D-I-V-I-D-E-N-D-O-S. Não tem nada, eu falo pra você, Catocha, são meus namorados, são os dividendos. O V, o V, o DEM e o DO-S. Como é? Seus namorados, o V, o V, o DEM e o DO-S. Caramba, tô na moradeira, hein? Olha, e não dá problema, viu, Catocha, não dá problema. Vamos começar falando que muitos analistas falam que a Taesa é a melhor ação pagadora de dividendos da Bolsa, tá gente? Ela também tem as Units, que é final 11, mas ela também tem final 3, que é ordinárias, e final 4. Na data de hoje, a Taesa 11 e Units está sendo negociada a R$ 36,19. A transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. Taesa é um grupo privado de transmissão de energia elétrica. A empresa se dedica à construção, operação e manutenção de ativos de transmissão com 9.868 km de linhas e 909 subestações. Taesa, que está presente em 17 estados de todas as regiões do país. Atualmente, o grupo detém 36 concessões. Detalhe, faz transmissão, ou seja, setor que é mais barato, depende de menos investimentos e tem contratos longos aí com o governo, isso é importante, esses contratos longos. Por quê? Porque faz com que ela tenha aí pagamentos por um bom tempo, que ela receba aí por um bom tempo pagamentos. Para uma empresa é muito importante. Setor perene, como a gente falou, elétricas, na minha visão, tem que ter na carteira, setor que oscila menos e defensivo, setor de energia elétrica. Coloca na tela, Catochinho, meu menino de ouro maravilhoso, os resultados da Taesa, que ela apresentou aí nesse último trimestre. A Taesa, ela registrou um lucro líquido de 829 milhões no quarto trimestre de 2020, deu um salto, olha esse salto, de 194,7% na comparação anual, ajudada pela disparada do IGPM, a gente sabe, a inflação, que corrige parte de seus contratos e após aquisições e conclusão de projetos. Volta pra mim, deixa eu repetir essa parte aqui, lucro líquido de 829 milhões, podia dar um pouquinho pra gente, né, Catochinho? Então, um pouquinho. Quem sabe, Taesa, vocês podem vir aqui tomar um café aqui em representar a Taesa e a gente pode bater um papo. Detalhe, ela teve um crescimento de lucro, um salto, de 194,7%. É, é coisa boa. Detalhezinho importante aqui, a empresa fechou 2020 com ganhos totais de 2,26 bilhões. Isso mesmo que você ouviu e viu, 2,26 bilhões. E, anotei aqui também, pouco mais que o dobro que ela teve lá em 2019, que foi de 1,1 bilhão. Então, ela teve crescimento de lucro e teve um salto aí bem forte. E, se você tá gostando desse vídeo, meu amor, colabora com a gente, dá o seu like, porque isso é muito importante pra gente divulgar esse canal pra mais pessoas, divulgar educação financeira e investimentos. Agora vem a pergunta que todo mundo quer saber, mas e os famosos dividendos? Isso aí é uma pergunta, Catocha, que todo mundo gosta. Todo mundo gosta de dividendos, não tem como, é homem, mulher, todo mundo. Todo mundo quer saber. Taesa anunciou que vai pagar 1,63 por ações e units. Tá, gente? Muito cuidado, porque tem um prazo pra você aí virar sócio da Taesa e ter direito a receber dividendos. Cuidado. Olha só, a data com, que é a data limite pra você comprar ações da Taesa e ter direito a receber esses dividendos. Eu anotei aqui, olha só. É dia 4 de maio. Certo, pessoal? Preste muita atenção. Depois disso, você não tem direitos a receber esses dividendos. A data ex-dividendos ou ex-dividendos, lembra disso, é dia 5 de maio. Então, quem comprou aí, depois do dia 4 de maio, foi comprar dia 5, não tem direito a receber esses dividendos. Cuidado, pessoal. Presta atenção aqui que é importante, é informativo importante. Detalhe, Catocha, maravilhoso. Esses dividendos serão pagos, sabe que dia? Adivinha? Um dia do meu aniversário, dia 31 de maio. Eu poderia ter presente melhor? Pensar em dividendos? Não. Então, dia 31 de maio, a Taesa vai pagar esses dividendos. Agora, pra ficar mais claro, pessoal, e eu acho importante a gente avaliar o quê? Como a empresa vem, né, o resultado dela durante aí um bom tempo, né? Não é só olhar o ano que ela tá, olhar os anos anteriores. Por isso, a gente vai abrir aqui um site, junto com você, eu fundamentei, que é pra você pesquisar qualquer ativo. No caso, hoje, a gente vai pesquisar a Taesa. Vamos lá, tô aqui, já abri a página, vou colocar aqui a Taesa, pessoal. Olha só que bacana. Aqui a gente já vê, né, as ações que eu falei, ordinárias, preferenciais, setor energia. E olha só o que a gente vê que é importante, pessoal. Olha aqui embaixo. Olha a nota dos funcionários, que bacana. 4,45. Boa empresa pra trabalhar. Olha só esse gráfico, o que a gente vê aqui, né, cotação histórica. Olha a Taesa, né? Só subindo, aqui teve uma queda, pandemia, a gente passou um momento difícil, olha lá, né? Aqui ela tem outra queda e agora vem subindo uma queda aqui, tá, gente? E aí, subindo, então a gente vê que é uma cotação, é uma empresa que vem subindo, né? Tem quedas, mas sobe relativamente muito bem. Agora, olha só que importante a gente olhar aqui, gente. Patrimônio líquido da empresa, só cresceu de 2016 pra 2020. Olha a receita dela, também só cresceu, isso é importante. Caixa entrando, né? É uma empresa que vem apresentando o quê? Lucro. Olha aqui, lucro líquido. Crescente. Olha a margem líquida dela, que margem boa, excelente, 64%. O ROE também, 38%, e veio só subindo, né? O ROE. E aí, a gente tem aqui o caixa e a dívida. Empresas de eletricidade tendenciam a ter uma dívida aí um pouco maior, porque elas têm uma receita prolongada também previsível, tá? Quando a gente tem esse D, né, que é a dívida aqui líquida sobre ebítida, em 3 a gente se preocupa, acima de 3 a gente já se preocupa. A Taesa tá bem equilibrada, tá em 1,7%, então tá com um caixa equilibrado, lucro atrás de lucro, é uma empresa boa, apresenta bons aí dados, margem líquida, ROE, tem um caixa positivo. Detalhe, tá, gente? Aqui, nesse site, vocês podem ver outros ativos, né? Outras empresas também. E traz coisas, traz dados importantíssimos pra se avaliar. Vamos passar aí os indicadores também importantes, fundamentalistas da Taesa, coloca na tela, meu menino de ouro, olha só. PL da empresa de 5,49, PVP de 2,06, o ROIC 22,30%, ROIC de 37,5%, entregou nos últimos 12 meses um dívida em dívida de 8,90%, e a dívida bruta sobre o patrimônio da empresa é de 1,04%. Agora vem a pergunta, Carol, você comprou Taesa? Carol, vale a pena? Não, é recomendação de compra agora. Carol, você comprou? Sim, comprei Taesa na semana passada, comprei 500 ações de Taesa 11, que deu um total investido aí de aproximadamente 18 mil reais. E sabe o que eu faço, menino de ouro? Porque aqui a gente faz mesmo, a gente mostra. É isso que em The Game a gente quer mostrar. Tem a nossa comunidade VIP, que é pra vocês ficarem por dentro, pessoal, olharem ali, a gente tem transparência no que a gente faz, que a gente coloca as nossas compras pra vocês. Compras, vendas, enfim. É de graça, é conteúdo gratuito, tem avaliação de ações, investimento exterior, tem avaliação de, a gente fala de Bitcoin, de muita coisa bacana e é gratuito. Primeiro link da tela, Catoche, coloca pra eles o link da nossa comunidade VIP e vem. Só vem. E vem participar e vem. A gente dá todo dia notícias diárias, eu entro lá, estudo cedo e trago as notícias pra vocês em áudio pra ficarem atentos e atentas aí no mercado. E aí, meu amor, você aí responde pra mim, você investe na Taesa? Você acha que vale a pena investir nela? Comenta comigo que sua opinião é muito importante pra gente. Tá bom? Ó, um beijo de luz, fiquem com Deus, vou ao Brasil e até o próximo vídeo.